Enquanto eu não podia ter sido menos popular, lá em casa o Drew não podia ter sido mais popular. Alô? Oi, meu namorado já chegou em casa? Não, o Drew ainda tá lá fora brincando. Para de ligar pra cá, tá? O que foi? O que foi? Essas meninas ligando. Isso tá me irritando. Já tenho muito com o que me preocupar. Sabe que tem um maníaco na escola ameaçando as crianças? Eu tenho que pegar elas na escola hoje. Pelo menos o Drew tá lá pra proteger a Tônia. E o que vai fazer em relação às garotas e o Drew? Hã? O quê? Tem uma garota ligando pra cá ou batendo na porta a cada cinco minutos. O Drew é novo demais pra receber tanta atenção assim. Rochelle, não é nada. O Drew, ele só tem 11 anos. Ele não liga pra essas meninas. Os garotos estão se tornando pais aos 12 anos de idade. E bisavôs aos 43. Amor, relaxa. Não esquenta com isso. Nem se preocupa, né? Mas eu não vou deixar alguém me chamar de vovó, não. Com a minha mãe de plantão, eu não consegui uma mulher até fazer 33. Enquanto isso, Drew tem mais mulheres que festa de rapper. Feliz dia dos namorados, Drew. Oh, obrigado, senhora Johnson. Tchau. Por pior que tenha sido o meu dia dos namorados, eu sabia que podia contar com minha paixonite no ônibus pra melhorar tudo. Oi, Chris. Guardei o lugar pra você. Obrigado. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fica com o cara com quem tá sempre brigando? Acontece que eu não estou mais saindo com ele. Ele é burro. Era só o que eu precisava ouvir. Ah, eu. Comprei pra você. Valeu. Que gracinha. Quer mais? Como que mais? Cadê o presente? Eu só comprei um cartão. Só isso? É o dia dos namorados e você só comprou uma porcaria de cartão? Ah, eu acabei de te conhecer. Tá bom. Cadê as flores? Cadê os bombons? Eu pensei que eu significava alguma coisa pra você. Achei que a gente tinha um tipo de ligação. Podia ter ficado com o Clyde se você vai me tratar assim. Será que você pode ficar quieta? Olha só, não me manda ficar quieta. Fica quieta você. Melhor ainda. Cala sua boca. Não me manda ficar quieta. Você não é meu pai. Ser xingado no ônibus não era como eu esperava terminar meu dia dos namorados. Mas isso provou o que eu queria dizer. Se você está apaixonado, vai ser esculachado. Eu quero coisa melhor. Eu quero presente. Cadê o motorista com um taco de beisebol quando eu preciso dele? Veja aí seu rosto fedido, mas devia ter ficado com o Clyde. Toma seu cartão, idiota. Não preciso mais dele. Drew, devolve esses cartões à senhora Johnson. Uma mulher de 30 anos, casada, mandando cartões para o meu filho, Johnson. Mas e os bombons? Eu acho que mandar os cartões já é o bastante. Dar um cartão para a Tandy não deu certo, mas eu sabia que a minha mãe teria gostado de receber um... Obrigada, meu filho. Você não precisava me dar um cartão. Eu já sei que você me ama demais. Mas quem é Joy? Joy! Você está namorando um cara negro? Namorou. Cinco anos depois. Everybody hates crêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto